Simbora! Simbora! Não me peças mais, não vou voltar atrás Você é muito traiçoeiro, não posso voltar jamais Estou em ti, da ansiedade Me deixasse no sufoco com as suas crueldades Ficaria o resto, só a escuridão Vai parar porque meu corpo entreguei pra outra mar Perdoa-me Eu disse E vou fazer Perdoa-me E eu disse Não, 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 não Não vou fazer Sacode, sacode, sacode Eu te juro que perdi toda a razão Perdi a nação do tempo por engano Isso é minha vida Casal eterno Pensar que eu era O achado de um filme de amor Me vi em cela Odenado e jogado a solidão Pensando que um dia Foi minha rainha E por tudo isso A festa não me cessa Me diga a solidariedade Tu não estás Percedido à vida Te peço seus olhos em molhado Bote-me uma perda ou a mim Já não sinto bem, eu só dói as feridas Você é rato por completo, meu amor É um sentimento Amarco e escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Se chegaste para pedir meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quando ela Saia da minha mesa, por favor Não me peces mais Não vou voltar atrás Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Restou em ti Nada mais A facilidade Quem me deixasse no sufoco Com as suas crueldades Vem cá e o restou Só escuridão Vou embora porque meu corpo Entreguei pra outro amar Perdoa-me E vou fazer Perdoa-me Eu te juro que perdi toda a razão Perdi a nação do tempo por engano Disse a minha vida Casal eterno Pensar que eu era Oacho do teu filme de amor E de estela Odenado e jogado a solidão Pensando que um dia Foi minha rainha E por tudo isso A força não me cesta Prendi que é solidão, Caxias Tu não está Percebido a vida Te peço seus olhos Desenvolhado Só se me engano Perdoa-me Já não sinto Penaçada e as feridas Encerrado por completo Meu amor É um sentimento Amarco e escuro Do qual eu não quero Nunca mais provar Tu chegaste para Pedir meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada Quando era Saia da minha mesa Por favor Não me peça mais Não vou voltar atrás Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais E já sou em ti Nada mais De me deixar Se não sou pouco Com as suas crueldades Chegarem o restou Só a escuridão Vou mais fazer Agora porque meu corpo Entreguei pra outra Amar Perdoa-me Não, não, nem, não, não O que vou fazer? Perdoa-me Eu disse Não, não, nem, não, não O que vou fazer? Sacode, sacode, sacode Faço sucesso